Um homem de 58 anos morreu atropelado hoje cedo na Avenida dos Araçás, uma das mais movimentadas de Araçatuba. O detalhe é que a vítima estava na faixa de pedestres. Jéssica Taboas está no local acompanhando tudo desde o comecinho ali, desde o momento do caso. E agora ao vivo tem os detalhes pra gente. O trânsito, pelo que eu tô vendo, já foi liberado, né Taboas? Bom dia pra você. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Já sim, viu? O trânsito aqui no local agora está fluindo normalmente, como vocês podem ver. O pessoal tá conseguindo atravessar, alguns carros e motos conseguem até parar, mas outros infelizmente não respeitam essa sinalização, né Casa Grande? Por algumas horas o trânsito aqui no local ficou interditado por conta desse acidente que aconteceu por volta aí das 8 horas da manhã. Um homem de 58 anos, identificado como José Carlos de Souza Pereira, tentava atravessar a faixa de pedestres quando foi surpreendido por um carro que não parou nessa sinalização. É uma mulher que estava dirigindo de 48 anos, de 49 anos, melhor dizendo, e ela disse que por conta do sol acabou não vendo este homem atravessar, viu? A gente hoje de manhã, a gente observou aqui, a gente acompanhou todo o caso, a guarda municipal estava por aqui, a polícia militar também, a perícia chegou logo depois pra fazer o trabalho de investigação. E nós conversamos, viu, Casa Grande, com o tenente da polícia militar que explicou certinho como é que esse acidente aconteceu. Eu quero que vocês escutem junto comigo agora. A polícia chegou pra atender uma corrente de atropelamento, né, chegado aqui tivemos a notícia de um indivíduo que estaria pra passar na faixa de pedestre, um veículo chegando próximo parou pra que ele passasse, sinalizou, inclusive, né, e quando um outro veículo na faixa da esquerda não percebeu a passagem do pedestre aí, acabou atropelando mesmo, que vem a óbito no local. Ela nos indicou que por causa do sol que estava de frente com o carro dela, ela não conseguiu visualizar a passagem do pedestre aí e veio atropelar. Com ela e com o veículo tá tudo ok. É, hoje de manhã, Casa Grande, nós fizemos algumas imagens desse momento que aconteceu, desse acidente que aconteceu aqui na Avenida dos Araçás, uma das principais avenidas e mais movimentadas, né, vias de Araçatuba, que dá acesso ao centro, ao bairro. A gente pode ver aí nas imagens, Casa Grande, que essa mulher que estava dirigindo um carro, essa mulher que teria não parado, né, o carro pra esse homem atravessar, ela estava bem abalada com tudo o que aconteceu, estava sentada, sendo amparada ali por muitos curiosos que estiveram presentes pra tentar entender o que aconteceu, porque realmente chamou atenção logo cedo na segunda-feira, um caso como esse é muito triste, né. Vou mostrar pra vocês aqui o local pra gente entender um pouquinho, Casa Grande. É uma via muito movimentada, a gente vê um fluxo muito grande de carros e pedestres passando por aqui. Tem a faixa, a sinalização de solo tá certa, né, a gente tá vendo aqui a faixa de pedestre, logo mais atrás tem uma lombada, realmente pra reduzir essa velocidade, seria, né, pra realmente reduzir, mas muitos carros acabam passando com uma velocidade muito avançada e aí quando um pedestre tá passando, realmente não respeita. Nesse assunto, como o tenente mostrou pra gente, um carro acabou vindo do lado direito nosso, ele passou, fez um sinal pra esse homem passar, atravessar a via, só que o carro que vinha aqui do nosso lado esquerdo acabou não parando, foi aí então que atingiu o José Carlos de Souza Pereira de 58 anos. Aqui é um local de muito movimento, até porque aqui atrás fica o terminal rodoviário da cidade, o pessoal pega muito ônibus, então o pessoal acaba passando nesse local com muita frequência, mas apesar de ter a sinalização de solo, que é a faixa e a lombada, a gente percebe que não tem semáforo para pedestre, tem os semáforos normais de veículos, mas o de pedestre não tem. A gente, claro, entrou em contato aí com a prefeitura pra saber sobre quais medidas poderiam ser tomadas aqui nesse local pra aumentar a segurança e eles disseram que tudo já foi feito, a sinalização está ok, segundo eles, e não é preciso aqui um semáforo para pedestres, justamente porque tem uma lombada que é pra reduzir essa velocidade, mas o pessoal tem que tomar muito cuidado, né, Casa Grande? Porque realmente foi uma fatalidade que aconteceu hoje. Exatamente isso, mas é um detalhe importante, durante a sua participação, Tabas, eu fiquei observando muito bem o local do acidente, toda vez que chega um pedestre ali, naquele lugar que a Jéssica tá, onde foi o acidente, pra poder ultrapassar, sempre quem tá mais próximo do pedestre para, e outros motoristas que vêm atrás tentam ultrapassar pelo lado oposto, é aí que mora o perigo, é nesse momento que acontecem os acidentes. Agora, olha só, vai ter um casal que vai atravessar nesse momento, por sorte não tá vindo o carro, viu? Eles conseguem atravessar com tranquilidade, mas é um ponto, gente, realmente muito delicado, é cultural do brasileiro não respeitar a faixa de pedestres. Muitas vezes você, enquanto motorista, tá tentando ali, tenta respeitar a centralização, freia, pra que o pedestre consiga ultrapassar, muitas vezes corre o risco de ser chumbado na traseira do carro, porque quem tá vindo atrás acaba não respeitando, né? Tem que se mudar isso, viu? Algumas cidades do sul do país têm o hábito, né? Falou, colocou o pé na faixa, o motorista já para. O que, infelizmente, não acontece aqui na nossa região, não acontece em estados do sudeste brasileiro.